Você sabia que a nossa pele dá sinais de como anda o controle da glicemia? É isso mesmo, principalmente, gente, quando a glicose do sangue está elevada. E é sobre esses sinais que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então já faz o seguinte, ó, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha e vem comigo que vem muita informação pela frente. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Olá, sejam bem-vindos ao canal Um Diabético. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o Diabetex, o creme hidratante pensado e criado para a pele do diabético. Ele possui 10% de ureia e é meu companheiro inseparável. Além de hidratar a minha pele, deixa ela protegida e macia. O Diabetex acredita na informação e apoia o canal Um Diabético. Então vamos agora para as informações desse vídeo. Pele ressecada. Você já olhou para a sua camiseta e viu parecendo uma caspa, um farelo? E aí você achou, deve ser uma caspa. E na verdade não é. Pode ser uma descamação da pele por conta de um diabetes descompensado. Manchas escuras e aveludadas, tanto no pescoço quanto no cotovelo, também podem ser um sinal de diabetes descompensado. Se você também perceber manchas vermelhas ou amarelas na região da canela, fique bastante atento, porque pode ser um sinal de glicemia alterada. Elas tendem a ficar por mais de um ano, são persistentes ali naquela região. Sabe aquela coceira na pele sem muita explicação? Às vezes a gente nem sabe de onde vem, começou a coçar. Pode prestar muita atenção, redobrar o monitoramento da glicose, porque ela pode estar elevada. Frieira, candidíase frequente, tanto em homens quanto em mulheres, micose nas unhas dos pés e das mãos, também podem ser sinais de um diabetes descontrolado. Então fiquem bem atentos, redobrem os cuidados e monitorem a glicemia. Esses são alguns dos sinais que a nossa pele pode dar em relação ao diabetes. Se você achou importante, faz o seguinte, compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Faça parte dessa corrente e vamos juntos levar a informação a quem precisa. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal Um Diabético. Beijo, boas glicemias e até a próxima. Tchau, tchau. Esse vídeo contou com a colaboração do dermatologista Felipe Ribeiro. Uma realização tão bueno pro...